Também neste sábado, dia 11 de junho, aconteceu a reunião do CPP, do Conselho Pastoral Paroquial, com um tema muito bem definido, como ajudar as famílias mais carentes de nossa cidade. Para o Frei Júnior Parco da Paróquia, esta reunião é muito importante, pois define o primeiro passo da ação concreta da igreja para atender essas famílias que mais necessitam em nossa cidade. Então hoje nós estamos iniciando uma reunião do CPP, juntamente com o CAEP e as demais lideranças da nossa comunidade. E a importância do CPP, ele de forma extraordinária, traz para nós a relevância de nós discutirmos mesmo sobre os necessitados de nossa cidade. Nossa cidade cresce a cada dia e a cada dia o desenvolvimento traz também situações de risco, de vulnerabilidade e, claro, situação de rua. Como enfrentar isso? Então a paróquia hoje se debruça sobre esse tema para criar um projeto, um projeto concreto, um projeto que seja eficaz, para que nós possamos, de alguma forma, responder à sociedade à altura daquilo que ela espera. Que nós, enquanto igreja, enquanto sociedade religiosa, cuidemos ou ajudemos a trazer a dignidade aos nossos pobres, não só dando a eles a cesta básica, que é o que a gente sempre faz, mas dando a eles também a dignidade. Fazer com que eles compreendam que existe em tudo isso uma força maior que é Deus, um amor maior que é Jesus Cristo, e que os quer ao seu lado, os quer fortes, caminhando. E por isso a igreja para, nesse tempo de graça, para discutir o que fazemos, como fazemos, onde fazemos e por que fazemos pelos nossos pobres. Então, espero que nós consigamos, que a luz do Espírito Santo, que a inspiração do Espírito nos ajude a chegar a esse denominador comum de um projeto social que seja, acima de tudo, evangélico e, acima de tudo, para os pobres. Amém.